Bom dia, bom dia! Tamo aí no mais um turninho de clãs, famosa GVG Caímos aqui, olha lá, os caras já foram e foram Olha lá, 33 mil pontos no primeiro dia Os caras tão sede de ponto ali Vamos lá ver o que é hoje Eventos da mudança Qualquer unidade pode ocasionalmente se transformar em outra Ou seja, você não pode jogar com deck de estátua, bagata Porque fica mudando carta e isso aí atrapalha muito Vamos lá na lojinha, comprar aqui tudo que dá Os feitiços são importantes, né? Porque a gente sempre usa de uma vez ou outra ali Não é toda partida que a gente usa também E também não é toda partida que a gente usa todos esses que a gente ganha toda hora, né? A gente usa os caros Os caros não saem aqui, é difícil Saiu um, olha ali Opa, aí ó, xinga que vem É sempre assim É, tá lá Comprado, comprado, comprado Antes da mudança Eu vou fazer um pequeno Pequeno alteração aqui Vou colocar Estum E esse aqui Aí eu vou colocar Sacerdotisa Por que não? Com os talentinhos lá Toda vez que ela entra no campo Nananana O quadradinho E o ataque em área Então fica Direita, esquerda e direita O Minoboi aqui vai ficar Direita e direita Aí A próxima carta aqui Da maldade A gente vai colocar um Demonólogo E um Mimico É o seguinte O Demonólogo A gente vai entrar No Arquidemônio Técnica secreta aqui Minotauro, Minotauro, Minotauro É, mas aí não vai ter o Xamã? Só tem um Xamãzinho, né? A gente brincar ali Será? Vamos no teste Esse aqui primeiro Depois a gente aproveita E já vê o que que faltou Sempre, nunca dá pra saber Batalha de área Jogar Os itens É, eu vou com a Maria Eu vou Cajado Isso aí Tornilho Batalha de área Jogar Hello, hello Hello, hello Hello E vaza tudo, né? Cara, tinha que ter um Um filtro Nesse microfone Mas ele não tem Aqui é osso Não, não é aqui Filtros Olha lá Filtro de ruído É, então Sério É um filtro Filtro de ruído Vamos lá. Vamos lá. I'm fine too, bro. Vamos lá. 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 Bom dia. Vamos lá. 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 Eita, eita se mete ouro. Eita, eita se mete ouro. Eita, eita se mete ouro. 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 Eita se mete ouro.